Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, ontem eu acredito que a grande maioria das pessoas tenham visto o satanismo bizarro que aconteceu no show da Madonna na praia de Copacabana, coisa de deixar o King Diamond com inveja. Enquanto isso, lá no Rio Grande do Sul, a galera perdendo tudo, muita gente perdendo tudo, perdendo familiares, pessoas morrendo, animais morrendo, enquanto muita grana foi despejada aqui no show do Rio de Janeiro que fez que as pessoas comparassem, né? Porra, e se essa grana do show da Madonna tivesse sido aplicada lá no Rio Grande do Sul? E é sobre isso que a gente vai bater um papo no vídeo de hoje. Peço que você se inscreva no canal, muito importante que você se inscreva aqui pra que o canal continue crescendo. Peço seu apoio aí pra você virar membro no canal por R$2,99. Hoje é o mês de aniversário, completei quarentinha no dia 3 de maio. Agradeço pra galera aí que viu o nome durante a live, que renovou o Prime. Me segue nas outras redes sociais aí, arroba o Baltar banido no Twitter e arroba o Baltar no Instagram. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor! Bom, pessoal, ontem eu acredito que muita gente deve ter visto, né, o que aconteceu lá na praia de Copacabana. O show da Madonna. E as pessoas ficaram assustadas, atônitas com o espetáculo satânico que a Madonna promoveu no palco. E é até meio bizarro que em 2024 as pessoas se assustem com a Madonna, né. A Madonna tá aí 40 anos de carreira, né, vai completar 65 anos. Ela sempre defendeu basicamente as mesmas pautas, porém eu acho que talvez gravadora, empresários e tal, devem ter colocado ali mais uma... alguma coisa, né, pra que ela não se tornasse talvez irrelevante, né, ou sumisse na carreira dela, que é defender essas pautas que estão em alta no momento. Então a gente vê a Madonna se metendo politicamente aí em muita coisa, mas principalmente dando esses discursos aí de grupos extremistas, né. Então o que a gente viu ontem em Copacabana foi um show, na minha opinião, normal da Madonna, o que acontece aí já desde os anos 80. Todo mundo sabe, pelo menos todo mundo que tem a minha idade, sabe quem é a Madonna, como ela se comporta no palco, conhece as músicas dela e talvez tenha ela aí como uma grande compositora, uma grande artista. Quando eu cresci, tipo, a Madonna e o Michael Jackson e o Prince, né, eram, tipo assim, os artistas mais incríveis que tinham no momento. Mas eu nunca gostei muito da Madonna, sinceramente, não. Conheço muitas músicas da Madonna, o que tocou ontem em um show. Eu conhecia basicamente tudo, mas não é algo que eu iria em Copacabana, né. Eu não iria em Copacabana porque ali realmente é um inferno. E o que a gente viu lá no show também foi o pessoal que faz a manifestação ali do Bolsonaro e tal, manifestação de direita, em pró da família, da liberdade, do direito de liberdade de expressão. Essa galera vê ali o Bolsonaro lotar os eventos e fala, pô, cadê a galera que votou no Lula? Por que o Lula não consegue angariar o povo, né, quando vai na rua? É porque, sinceramente, ele nem precisa. Vocês acham que aquela galera ali, que tava na praia de Copacabana, votou em quem? Só ali, cara. Não tava cheio só a praia, tava cheio as ruas adjacentes ali também. Tava completamente lotado, 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 lotado. A gente viu muita gente sendo roubada. Eu ainda não sei se teve nenhuma notícia de morro, né, porque acabou de amanhecer o dia aqui. Muita gente dorme na praia ali, os caras aproveitam. Cara, a polícia achou faca enterrada na areia, né. Ou seja, os caras foram ali, enterraram as facas na areia pra chegar à noite, né, retirar as facas ali e roubar os outros. Tanta gente postando celular roubado, olha, cara, terrível, 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 terrível. Mas nada de novo pra quem tá aqui no Rio de Janeiro. Ali, que eu me lembro ali em Copacabana, já teve o show do Lenny Kravitz, de graça. Teve esse show da Madonna agora. E também teve o Rony Stones. Eu não lembro se foi em 2001, 2002, alguma coisa assim. Mas quando foi o Rony Stones, cara, pouca gente sabe disso. Mas seria o Michael Jackson, né, ia ser o Michael Jackson. Só que logo depois que ele lançou aquele disco Invincible, né, ele foi acusado novamente daquelas paradas lá. Depois ele foi absolvido, mas por conta disso ele acabou não tocando aqui no Rio de Janeiro. E seria pra mim muito complicado, porque eu queria, tipo assim, o sonho da minha vida era ter assistido o Michael Jackson, né. E seria impossível ir em Copacabana, porque, cara, eu acredito que a não ser que você seja muito rico, esteja disposto a pagar uma grana absurda, né, e naquela época eu não tinha dinheiro. Uma pessoa minimamente normal, ela não vai pra Copacabana, né. Então ali tinha uma parte ali que tava separando a branquitude da pobritude, né. A pobritude ficou lá atrás, lá sendo roubada e tal, enquanto a galera da Globo fazia a festa ali. Bom, em relação ao show da Madonna, é isso aí, um monte de viado dançante, um viado chinês lá, porra, bizarro, feio pra caralho. Ah, mulher sem sutiã, os trans sem sutiã, bizarro, né, bizarro aquilo ali. Mas sempre foi assim também, sempre foi assim e eu não sei porque as pessoas estão assustadas com o show da Madonna. Se fosse, por exemplo, o Ozzy, se fosse o King Diamond, se fosse o Alice Cooper, será que as pessoas iam ficar assustadas também? Ou elas iam entender que, pelo menos antigamente, né, pelo menos antigamente era um teatro. Hoje em dia é um teatro que tem uma mensagem ali bem explícita. E essa mensagem explícita foi refletida ali no público, né. Cara, se vocês viram a transmissão do Multishow, igual eu ouvi, olha, foi de pronome neutro, os caras só falavam de liberdade sexual, de baitolagem, terrível, 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 terrível. Uma coisa horrível. Mas parece que foi a própria Madonna que decidiu tomar esse rumo na carreira dela. E às vezes eu fico pensando assim, cara. Eu sei que muito da carreira desses caras é influenciado pela galera que gerencia, né, por empresária, por gravadora. Hoje em dia eu nem sei se tem mais essa porra de gravadora e tal, porque os músicos são mais independentes aí pra gravar. Mas talvez ali pra não se tornar irrelevante, igual muitos artistas, né, tenha optado por fazer esse discurso político aí, social, LGBTQista, essas paradas bizarras. E eu imagino, se o Michael Jackson tivesse vivo, será que ele ia estar nessa também? Porque é muito difícil, né? É muito difícil se andar, se nadar contra a maré. Agora, até onde eu sei e também não sei no que isso pode, pode, é, no que isso significa, eu acredito que a Madonna era cristã, até onde eu sei, né, mesmo fazendo essas merdas todas aí. E o Michael Jackson também é. O Michael Jackson era protestante, né, ele era testemunha de Jeová quando era pequeno, depois ele virou protestante ali, então será? Será? Porque a maioria das pessoas que nascem ali nos Estados Unidos são protestantes, né? Então eu, olha só, até que a Madonna foi acusada de tráfico de criança, eu vi no Twitter, né? Porque eu nem lembrava que Finn tinha levado aquelas crianças lá, que nos anos 2000, ali no início dos anos 2000, ela adotou na África, né? E um apareceu tocando piano e o outro, não sei se é dançarino e tal, mas sinceramente, cara, é muito melhor do que estar lá na África morrendo, né? Ela pegou essas crianças lá na situação bizarra, então vamos lá. Nada me assustou no show da Madonna, já era esperado aquilo ali, o público sabia o que ia ver. O que eu achei realmente bizarro era a quantidade de... Era o povo que votava no Lula ali e saia da toca, né? Porque era todo mundo ali, todo mundo majoritariamente ali de esquerda e a transmissão da Globo enaltecendo todo esse empoderamento LGBTQI a mais. Aí, no outro lado do país, o Rio Grande do Sul passava por... Passa ainda, né? Pelos problemas de chuva, que... Pelo que eu vi, assim, eu vi muito por cima, todo ano parece que acontece, né? Mais ou menos como é aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, todo ano, né? Se cai uma chuva ali, geralmente é em março, né? Abril, março. Quando cai uma chuva forte, cara, morre uma porrada de gente, casa deslizando. É... Teve uma... Eu fui pra uma vez passar um final de semana ali em Petrópolis, né? E eu mostrei aqui pra galera, fiz vídeo e tal. Cara, às vezes são coisas, assim, que você fala... Porra, eu entendo que as pessoas fiquem achando que o governo tem que resolver tudo, né? Ah, a culpa é do governo, o governo que não criou infraestrutura, o governo que não tem uma saída de emergência pra... Quando acontece esse tipo de desastre natural. Mas eu tava vendo as casas em Petrópolis, por exemplo, e, tipo assim, é meio óbvio que aquelas casas vão cair, você só não sabe quando. É porque você vê o morro, né? Num lugar que é, porra, chove, chove, chove num lugar de serra, né? Chove muito ali. A cidade, ela é mais ou menos... São os vales, né? Um monte de morro onde as pessoas fazem casas e no meio é um vale com um rio. E, porra, choveu ali pra caramba, o rio enche as paradas de desastre. Tipo assim, é como se fosse uma tragédia anunciada. E ali no Rio Grande do Sul, pelo que eu vi, muitas casas do lado de rio e tal. E, cara, eu não consigo, pelo menos assim, na minha cabeça, né? Eu não consigo imaginar como, nessa atual situação, hoje em dia, hoje em dia, né? Porque se as coisas fossem planejadas lá desde o início, como a gente tava vendo aqui na internet, como funciona lá na Holanda, talvez o povo, as pessoas, tivessem alguma chance de sobreviver numa catástrofe dessas. Mas, cara, hoje em dia, aqui no Brasil, é mais ou menos um salve-se quem puder. Eu sei que as pessoas estão ali em situação vulnerável, elas sabem que é perigoso estar ali. Mas, muitas vezes, elas acabam pagando pra ver o cara mora do lado do rio, né? Vai cair um temporal ali, a porra do rio vai transbordar. Parece que nunca tinha tido uma... Acho que em 1941 teve uma tempestade assim. E as pessoas vão ficar à mercê, cara, do governo, bombeiro, ou então da ajuda das pessoas ali mais próximas. Então, as pessoas tentam se ajudar. Mas é uma situação que eu acho muito bizarra. E o que eu acho mais triste disso tudo, são as pessoas que aproveitam pra lucrar politicamente com isso, né? Um imbecil do Lula foi pra lá e ele falou lá, tô torcendo pelo Grêmio, pelo Inter. Eu nem vi a declaração do Lula. Mas, sinceramente, o que você espera que o Lula vai conseguir fazer lá, né? Você olha a cidade, você olha o Rio, tem aquela quantidade imensa de chuva caindo. O que você vai fazer? Ah, salva quem dá pra salvar. A gente viu lá o Luciano Hang, parece que conseguiu botar mais helicóptero lá no Rio Grande do Sul do que o próprio exército, né? Ah, vamos criar uma infraestrutura ali. Será que dá? Será que dá? Cara, olha, é bizarro, assim, o que acontece no Brasil, porque o Brasil é o país do absurdo. E as pessoas tentando lacrar também, né? Falando, ah, porque o show da Madonna gastou 60 milhões. Olha, cara, se você sabe como as coisas são, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que no resto do Brasil também. Ah, mas a saúde, ah, mas a educação, ah, mas o povo não tem segurança, o povo não sei o que, o povo não sei o que lá. Cara, traz a Madonna, foda-se. Traz a Madonna, traz o Michael Jackson, traz o Rolling Stone, foda-se. Sabe por quê? Esse dinheiro que foi gasto ali, não vai pro povo, nunca foi pro povo. A saúde não melhora, a educação não melhora, a segurança não melhora. É sempre a mesma desgraça sem Madonna, sem Rolling Stone, sem Michael Jackson, sem Lennon Kravitz, sem Aerosmith, sei lá, sem King Diamond, sem Ozzy. É sempre a mesma merda, nada melhora, nada melhora. Teve a Copa do Mundo aqui, todo mundo, ah, não, Copa do Mundo, não, porra, os hospitais, em vez de construir o hospital. Não faz Copa do Mundo com o hospital. Cara, não é boa, traz a Copa do Mundo, traz a Copa do Mundo, traz a Olimpíada também, foda-se. Porque não vai melhorar, porra, nenhuma. Pelo menos durante alguns anos ali, eu vi o Rio de Janeiro, porra, seguro. Alguns anos, acabou a Copa do Mundo e acabou a Olimpíada, voltou a mesma merda de sempre. Que seria aquela mesma merda de sempre, se não tivesse tido a Copa do Mundo e a Olimpíada. Então, cara, o governo, ele não vai fazer absolutamente nada por vocês. Se eles fizeram isso daí, é porque provavelmente eles lucraram de alguma forma. Provavelmente eles lucraram, não sei como, né? Talvez ali, despejando dinheiro pra empresa, de segurança, não sei, cara. Não sei, pode ter certeza que se eles meteram o B dele nessa porra aí, eles ganharam dinheiro. Transmissão da Globo, não sei, né? Rola muita grana ali. Até me surpreende, assim, que as pessoas sejam, muitas pessoas sejam ingênuas, né? Porque a gente viu lá o gari falando, porra, porque o professor, porque o gari, porque o policial ganha mal. É o que o povo escolheu. E o Rio de Janeiro aqui, cara, a situação é tão bizarra, tão bizarra, que você não tem, não... É tipo assim, escolher entre o demônio e o diabo. Vereador e tal, essas porra aí, puta, olha. Tipo assim, o que ganha é o que sobreviveu. O que não foi morto pelos outros... Bom, então, cara, é muito triste, assim, que essas coisas aconteçam e não haja muito o que fazer, né? Porque eu acredito que quem tá ali de frente pra isso, é impossível você não sentir alguma empatia, né? Pô, o cara, por exemplo, aquele governador lá, prefeito, sei lá. Eu acredito que as pessoas que estão de frente ali, pô, pra caralho, todo mundo perdendo a porra toda, cara. Eu não consigo imaginar que as pessoas só ajam, assim, politicamente. Mas eu não consigo ver uma solução pra que isso seja... pra que isso não aconteça mais, cara. É muita água, cara. É muita água, é uma coisa absurda, assim. É casa sendo levada... Cara, é uma parada desesperadora, assim. Eu vi muita gente pedindo ajuda no Twitter. Teve a psicóloga lá, né? Ela é de lá do Rio Grande do Sul, só que ela é de uma cidade que não foi afetada, só que elas ficaram presos ali. Não consegue sair da... Da própria cidade ela tava pedindo ajuda lá, mandou umas fotos. Eu falei, cara, olha, é uma parada, assim... Eu não consigo nem imaginar, nem imaginar. Agora, pra que as coisas sejam reconstruídas depois do desastre, aí o governo pode fazer muita coisa, né? Pra que seja reconstruída, pra que ajude as pessoas a recuperarem, aí o governo pode fazer muita coisa. Que provavelmente também não vai fazer. Então, cara, o Brasil é... É salve-se quem puder, cara. É cada um por si, Deus por todos. Você tenta ali ajudar quem tá do teu lado, as pessoas se ajudam. Porque se você ficar dependendo da benevolência do governo, Ah, porque vai criar um sistema de escoamento pro Rio, que não sei o quê. Não vai, não vai. Sai você do lado do Rio. Ah, mas não dá. Então, cara, não tem como você culpar o governo, né? A maioria das coisas que dão merda aqui no Rio de Janeiro, é... Construção é legal, né? O nego que constrói no morro, aí você vê o morro desabar e morre gente pra caralho. Olha, cara, é bizarro demais, cara. É bizarro demais, 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 demais. Talvez se as coisas fossem planejadas, o que antigamente, eu acredito que... Eu acho que Brasília foi planejada, não sei se Brasília é ex, né? Acho que Brasília foi planejada, não. Brasília foi planejada, mas eu não sei se contra enchente que é a porra lá no meio do deserto, né? Mas talvez se as coisas tivessem crescido aqui no Brasil, não em modo favela, Essas coisas não aconteceriam, mas agora é muito difícil, é muito difícil você dar um jeito, né? E as pessoas que ficam aí, é... Ah, mas o show da Madonna, ah, mas não sei o que lá... Ah, cara, ia acontecer sem Madonna ou com Madonna, né? Ah, mas o dinheiro da Madonna ia pra lá não ia fazer diferença nenhuma, né? Ele ia roubar, ia meter o dinheiro... Olha, quando aconteceu em Petrópolis, o meu primo, ele foi pra lá, né? Ajudar que ele era do exército. Ele falou assim, cara, olha, era uma coisa terrível, assim, porque você via as pessoas andando na rua, igual o zumbi, chorando. Chorando assim, gritando, eu perdi tudo, eu perdi minha família, tipo assim, igual o zumbi. E você via pessoas vendendo galão de água por 100 reais. Ah, tudo bem, 100 reais hoje é barato, né? Você demora um galão, hoje em dia deve estar 100 reais. Mas naquela época, era 2010, 2011, sei lá, que teve aquelas chuvas mais bizarras. Era muita grana, cara. É, a gente viu um vídeo de um cara pedindo ajuda, que tinha uma criança dentro da casa, uma mulher desesperada chorando na rua porque morreu a família dela. E um camarada filmando. Ah, chama um bombeiro. Ah, não sei o quê. O cara, porra, tem uma criança aqui, me ajuda. Ele, porra, deixa o like, filho, deixa o like, cara. Olha, é... É muito bizarro, cara. É muito bizarro, assim. Porque, cara, não adianta você ficar, você depender dos outros, cara. Só você pode se salvar. Só você, cara. Só você. Ninguém vai fazer absolutamente nada por você. Nada, né? Então, se você mora num lugar de risco, cara, você tem que fazer de tudo pra sair, cara. Porque ninguém vai te tirar dali, não. Ninguém vai chegar e vai te dar alguma parada. Ninguém vai pro governo, vai chegar ali e vai fazer uma mega obra faraônica lá, igual na Holanda, pra poder impedir a água. Não vai, não vai. Não vai, o governo vai fazer de tudo pra tirar o máximo que ele puder de você, que é o que esse governo agora tá fazendo. E que todos os governos sempre fizeram, né? O máximo ali que eles fazem, que foi o governo passado, não tentar fuder tanto o povo, né? Vamos fuder, mas vamos fuder tanto, né? E esse agora entrou pra querer fuder todo mundo e pega dinheiro do povo, imposto pra caralho. E aí o povo escolhe esse mesmo governo. Aí acontece um monte de desgraça, é, chacina, chuva, porra toda. Nego morre e fica todo mundo, nossa, mas o governo não faz nada, o governo não sei o que, o governo não sei o que lá. Quando foi que fez, cara? Quando foi que o governo fez alguma coisa pelo povo? E as pessoas ainda, eu não sei se elas fazem isso por ingenuidade, acredito que hoje em dia não. Sei lá, não tem o que fazer, cara. Cara, tipo assim, é bizarrice de todos os lados. É de todos os lados. As pessoas fazendo de tudo pra queimar a Madonna. Nossa, o satanismo, porra, o satanismo da Madonna, porra, e o dinheiro, fui empregado no satanismo, cara. Em vez de ter sido empregado lá, porra, é melhor dar o dinheiro pra Madonna, dar o dinheiro pra Madonna, cara. Dá porque ela vai pegar umas criancinhas lá na África e vai ajudar. É melhor do que dar na mão de político, cara. E outra coisa, vocês viram a quantidade, todo mundo criticando a Madonna, as pessoas ali do governo, né, da prefeitura, sei lá, que organizaram o show. Mas se houvesse alguma empatia, se fosse haver, né, alguma empatia com o povo do Rio Grande do Sul, que tava perdendo tudo, cara, provavelmente seria por parte da cantora. Porque o público, a galera foi lá e, porra, viadão, se beijaram, se pegaram, foda-se, ninguém tá ligando pra, porra, amanhã lacra. Amanhã o cara lacra, entendeu? Bota a culpa no Bolsonaro, bota a culpa no Lua, foda-se. Mas o cara aproveitou a noite dele, foi lá, né, amanhã eu choro por as pessoas que morreram lá no Rio Grande do Sul. E teve até uma menina aí que eu vi, né, postando uma parada, zoando as pessoas que estavam morrendo lá, né. Tinha um monte de boi, assim, com a água, máquina, tipo, quase cobrindo eles. E a mulher rindo, né, falando que eram os bolsonaristas, esse é o nível do brasileiro médio, cara. Você vê as pessoas enterrando faca na praia pra roubar, você vê a galera descendo do morro lá em piso pra roubar o viadão lá, os LGBTQIA+, AAA, na praia, e quer cada um por si, né. O viadão quer viadar, o bandido quer roubar, o político quer roubar, o lacrador da internet quer lacrar, e é essa porra mesmo, cara, essa porra mesmo. E se você não sair dali, na próxima chuva você vai ser enterrado também e ninguém vai fazer nada por você. É muito triste, assim, cara. Agora, uma coisa que eu acho que poderia ser feita e eu não sei é prevenir as pessoas, né. Tipo, porra, hoje em dia é o sistema de previsão de chuva e tal, essas paradas assim, de meteorologia, né. Pelo que eu sei é bem preciso, né, pelo que eu sei é bem preciso. Daria pra você falar pras pessoas, olha, vai cair uma chuva aí que vai ser uma pica, evacua a cidade. Eu acho que é o máximo, é o máximo que daria pra fazer. As pessoas, é óbvio, iam exigir outras coisas, mas eu não acredito, cara, jamais que qualquer lugar do Brasil vai chegar num ponto de fazer alguma obra, assim, alguma coisa que consiga mitigar esse tipo de situação. Aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, eles criaram uns poços ali gigantes, né. Isso foi na época da Copa e tal. E eu não sei se aquela porra aí funciona, pra ser sincero. Eu lembro que uma época ali, um transbordou, mas o outro tinha que ficar pronto ainda. Eu não sei se aquela porra ali funciona, não sei, é... Foi gasto em dinheiro absurdo, mas foi feito por quê? Por causa da Copa, por causa da Olimpíada, cara. Foi pro povo não, povo que se f... Povo que se f... E por que os caras fazem essa porra? Porque eles trazendo a Copa, a Olimpíada, eles vão ganhar mais politicamente, vão conseguir meter mais dinheiro, uma porrada de empresa, licitação, grana pra lá, grana pra cá. Vai todo mundo preso na porra da lavadeira, depois tá todo mundo solto de novo. Sérgio Cabral vai vir aí forte pra deputado federal. Olha, cara, caralho, é... Provavelmente nesse vídeo aqui eu vou ser acusado de lacrar mais uma vez, né. Porque no vídeo lá do Stellar Blade, eu falei assim, cara, nem as gordolas feministas de cabelo roxo, né, querendo botar a boneca gorda e feia e lacradora do jogo, nem os otaku virjão quer botar o boneco todo pelado, né. É uma coisa minimamente normal, mas as pessoas hoje em dia, elas não são... É... Não conseguem... É tipo, tudo é extremo, né, tudo é extremo. E a gente chegou num ponto de 2024, a gente vê uma situação dessa, e as pessoas ainda têm alguma esperança de que se não fosse feito o show da Madonna, o governo teria feito alguma coisa pelo povo. É isso aí, galera. Tamo junto a mais um grande abraço. Até a próxima. Fui. 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 Fui.